Cada dia, cada noite Obrigado 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 Senhores ouvintes, acabamos de receber uma notícia triste Dizendo que o grande artista José Semedo Teve um acidente gravíssimo em Dacá De momento não se sabe em que estado se encontra E se permitirá ou não a vida do cantor Maio, maio, fica ao grado Vota em doce de que eu lhe vou 24 sobre 24 horas Gostava lá pra mim Minhas famílias, minhas amigas E sofri junto comigo Estudando durante esse tempo Morri sempre pra nós Obrigado 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 Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus, obrigado pra que alguém recebi Obrigado, meu Deus, obrigado pra tudo Obrigado, 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 obrigado Por último, mas não menos importante, queria agradecer, minhas grandiosas fãs A sua desconfiança, com o apoio que recebe Foi realmente extraordinário E ao fim e ao cabo, se hoje a estrelita canta É graças ao meu estúdio também Obrigado Obrigado